Bom gente, nós vamos começar mais um dia, né? Espero que ninguém me incomode no dia de hoje Porque todo mundo, em algum momento, sente uma necessidade inútil de me incomodar, né? Bom, vamos tentar mais um dia, eu vou lhe tomar um café O outro dia foi cansativo, hoje também será Mas eu estou aqui para comunicar que as pessoas que estão participando dos sorteios Apenas dos sorteios 5 e 6 Devem enviar por WhatsApp apenas os números dos sorteios Uma conta de banco, de um banco que existe Não Paypal, nem Paipay, nem Poipé, nem Popu Eu quero um banco assim, que existe um lugar, um prédio Com uma entrada, com caixas eletrônicos, com gente tosca trabalhando É isso que eu quero, não bancos digitais Sobre Pix? Não, não quero fazer Pix Não quero ser idiotizado As tecnologias modernas estão transformando todos em retardados Isso Prefiro ir até a minha agência Deslocar as minhas pernas É, tá? Então, eu preciso que mande por WhatsApp Apenas a agência conta Se for esses bancos igual Bradesco Banco do Brasil, Caixa Manda o CPF também, que aí da agência e da Caixa Eu já transfiro para o seu banco Não dê em palpite em como eu vou devolver Eu devolvo do jeito que eu quiser Né? Então, não precisa mandar um texto do tipo Ai, que pena que não teve sorteio Seria tão legal Olha, eu tenho cinco segundos para responder mensagem de cada pessoa Não é sendo chato não, mas Todos vocês veem todos os dias a quantidade de pessoas que me procuram Tento atender todo mundo Mas eu sou um só Sobre sorteios 1, 2, 3 e 4 Ainda não foram devolvidos valores das pessoas que não me mandaram agência Ou me mandaram algum banco esquisito Tipo Banco do Nordeste Onde eu vou me virar uma agência de um banco desse aqui Em Belo Horizonte? Nesses casos Me mande também o CPF que aí da agência e da Caixa Eu consigo transferir para a sua conta Quando é banco comum, igual o Itaú O Banco do Brasil é rápido É isso então Não é difícil, gente, mandar Sorteio 4 Números 1, 2, 3 Nome Minha agência conta com dígito banco Nossa Fácil demais Mande no WhatsApp que tudo vai fluir naturalmente Quem mandou do jeito direitinho eu já fiz devolução Quem está participando de outro sorteio Igual ontem um cara já foi para a lista aqui Será que há necessidade de me incomodar? Será que eu vou chegar para a pessoa Olha, é mesmo aí Esqueci Nossa, se não é você que é tão inteligente Para me lembrar, eu não lembraria Eu tenho prioridades para tudo Eu sigo uma regra Ontem eu já briguei com a menina Que eu estou no Morano Porque eu disse a ela 6h20 Eu quero 6 horas Falei com ela 6h20 Já briguei, já fiz as pazes, já está tudo certo Que saco, né? Mulher é um trem complicado 99% das mulheres traem o cara Daí elas olham para mim e falam Epa, isso não dá para enganar não O cara é esperto Aí vem com outro defeito Que é ser pegajosa Errar Esqueci Olha só que loucura Mandem para mim E eu sei que você vai ver isso aqui Eu quero que saiba que eu ia colocar aqui sim Mandem para mim Nome, sorteio, números, agência, conta e banco Só isso O tempo é curto E eu sei que você vai ver isso aqui